Item 28, processo 48.500, 18.72, 2013 e 11. Agravo interposto pelo Electro, Eletricidade e Serviços S.A. em face do despacho 1853 de 2014, que não conheceu para intempestivo o recurso administrativo interposto em face do AI 406, 2399 de 2012 da Arcesp, em decorrência de fiscalização para verificar o cumprimento ao disposto nos procedimentos de distribuição no que se refere aos níveis de extensão de atendimento às unidades consumidoras com medições amostrais em 2011 da recorrente. Mediante o auto de infração 406, que foi lavrado em 21 de janeiro, a Arcesp aplicou ao Electro multa de R$ 100 mil, aproximadamente, por violação em 2011, ao disposto nos procedimentos de distribuição no que se refere aos indicadores de conformidade de nível de extensão DRP e DRC. Então, aqui estão as penalidades, foram três não conformidades, descumpriu o prazo estabelecido para regularização do nível de extensão, descumpriu o prazo estabelecido para crédito da compensação, e não calcular corretamente o valor da compensação. Resultou em R$ 100.495,00. Inconformada, a concessionária Electro protocolou em 14 de fevereiro o recurso administrativo quanto ao auto de infração, no qual não questionou o mérito e as penalidades referentes às não conformidades N2 e N3. Em relação a N4, a concessionária alegou que a Arcesp interpretou a norma setorial de forma extensiva, pois não considerou que os pagamentos das compensações só deveriam acontecer após o vencimento do prazo de regularização, o que ocasionou um montante superior ao devido na resolução. A CESP em juízo de reconsideração manteve o auto de infração na sua integralidade e remeteu os autos à ANEL. A SFE, por meio da nota técnica 20, de 10 de março, apresentou análise técnica e a Procuradoria Geral da ANEL, pelo parecer 199, de 14 de maio, fez análise jurídica. E por intermédio do despacho 1853, essa relatoria decidiu não conhecer do recurso, por julgá-lo intempestivo. Na correspondência protocolada em 27 de junho, a Electro apresentou agravo em face da decisão monocrática por mim proferida, informando que o recurso administrativo fora protocolado pela CESP na data de 13, não da 14 de junho, apresentando, para tanto, o correspondente aviso de recebimento. E em 10 de julho de 2014, a Electro, mediante fax, encaminhou a correspondência, na qual solicitou o efeito suspensivo do despacho 1853, sustentando que a distribuidora constava como inadimplente no sítio da ANEL na internet, apesar do agravo interposto, e que o certificado de inadimplência expedido pela ANEL venceria em 13 de julho e precisaria ser renovado para comprovar a regularidade da concessionária. A SAF, por meio do memorando 792, cientificou que a multa de R$ 100 mil, com os respectivos acréscimos legais, fora paga pela Electro em 11 de julho. E o diretor-geral da ANEL, pelo despacho 2752, não conheceu do pedido de efeito suspensivo ativo. A SESP, no ofício 14 de 22 de julho, esclareceu que o recurso da distribuidora foi registrado no protocolo da agência estadual em 14 de fevereiro, porém, foi recebido na portaria do prédio no dia 13 de fevereiro, às 14h30. E a SFE, por intermédio da nota técnica 111, complementou a análise realizada na nota técnica número 20. Aqui cabe só puxar uma discussão, diretores, que é relevante. Ou seja, a data, o décimo dia, era o dia 13. Então, a empresa apresentou a documentação na SESP, às 14h30 do dia 13. Entretanto, o protocolo só autuou no dia 14. Quando o documento veio para a ANEL, estava com data do protocolo dia 14. Entretanto, é sabido e é pacificado nesse colegiado, que a data que vale não é a data de postagem, é a data de protocolo. Então, o que vale para contar prazo é a data de protocolo da instituição. Entretanto, esse aqui é um caso excepcional, em que a documentação foi levada ao órgão no dia correto, entretanto, ficou dormindo no protocolo, sendo oficializada no dia seguinte, o que prejudica o agente. Então, de fato, isso está comprovado e eu vou recepcionar o recurso como tempestivo, tendo em vista que ele foi apresentado na instituição à SESP, às 14h30 do dia 13. É o relatório. Procuradoria. Na realidade, a Procuradoria havia verificado que o recurso foi protocolado fora do prazo de 10 dias. Só que o recorrente comprovou no agrávio que o recurso foi recebido pela agência estadual tempestivamente, porém protocolizado no dia seguinte ao término do prazo. Então, é para deixar claro que não se trata de afastar a súmula 8 de 2008, que diz que a tempestividade de qualquer petição interposta na ANEL é aferida pelo registro, no protocolo geral, e não pela data de entrega na agência do Correio. Então, portanto, ocorreu aqui uma falha na agência estadual, já que todo documento deve ser protocolizado no mesmo dia do recebimento, então não foi a Procuradoria que contou o prazo errado. De qualquer forma, mesmo que superada em tempestividade, a Procuradoria verificou a inexistência de vício no processo, de modo que o recurso, mesmo sendo tempestivo, não é capaz de desconstituir a penalidade aplicada. É de fato, senhores diretores, conforme o pronunciamento da Procuradoria, trata-se aqui de um caso excepcional e que não há previsão na norma, porque ao se fazer a norma, não se consegue abranger todas as excepcionalidades. E aqui é um caso que eu já estou no final de um mandato de 4 anos, e é a primeira vez que me deparo com essa situação. Ou seja, o documento foi levado à instituição em um dia e protocolado no outro. Então, como está caracterizado que foi entregue, isso tem documento nos autos, atestado pela própria Acesp, que o documento foi apresentado na instituição no dia 13, logo, como disse o Procurador, não foi falha de ninguém, porque o documento que consta nos autos é do dia 14, de fato. Então, a gente aqui, a empresa, a Eletra, foi diligente, conseguiu comprovar que ela protocolou, entregou o documento Acesp dia 13, superado isso, o recurso é tempestivo. Agora, vamos avaliar a questão do mérito. Em relação ao mérito, no parágrafo 16, a Eletra contestou apenas a não conformidade N4, que decorreu do cálculo incorreto do valor da compensação aos consumidores por violação aos níveis de tensão de atendimento. Tal fato implicou violação ao disposto no item 2.13.2 da seção 8.1 do módulo 8 do Prodiste. A esse respeito, verifica-se que a manifestação ao termo de notificação que resultou na emissão do alto de infração, a Eletra identificou que os valores calculados pela concessionária divergiram dos calculados pela agência estadual por dois motivos. Primeiro, que a agência estadual considerou como início de pagamento a data do fim da medição e a Eletro, o fim do prazo de regularização. O valor do encargo do uso do sistema de distribuição utilizado pela Eletro, com base no cálculo da compensação, mudava de acordo com o mês em que a multa era aplicada. A CEP, por sua vez, havia utilizado o encargo fixo no mês da medição. Então, são esses os dois principais pontos. Em relação ao encargo, a Eletro admitiu a falha e justificou que solicitara ao fornecedor do software a correção do sistema de cálculo das compensações para uso do encargo verificado na medição. Informou que a versão inicial do sistema corrigido foram enviadas pelo fornecedor e estavam em fase de testes. Em relação ao início do pagamento da compensação, a distribuidora contestou a forma de cálculo da CESP, tanto na manifestação OTN, quanto no recurso contra o autoinfração, afirmando que estava seguindo a regra definida no PRODIST. A esse respeito, que é o parágrafo 20, a esse respeito, a SFE analisou as informações relativas às 28 unidades consumidoras, cujas compensações foram consideradas irregulares, e verificou que a concessionária compensou os consumidores nos meses corretos. A superintendência esclareceu que a compensação e a contabilização deviam ser iniciadas somente a partir de vencidos prazos de regularização, conforme item 2.3.4 PRODIST. E aqui eu trago a disposição dele. Segundo a fiscalização da ANEL, a CESP incluía o tempo de regularização do fornecimento da energia elétrica no período a ser compensado. Ou seja, no caso de DRC e DRP transgredidos, a CESP considerou que havia pelo menos um e três meses adicionais a serem compensados respectivamente. A SFE apontou, contudo, que o valor pago pelo ELECT não estava correto, pois se baseava em valor de encargo do mês da fatura. O item 2.3.2 do PRODIST, ele é claro, e determina que o encargo a ser utilizado para o cálculo da compensação deve ser correspondente ao mês de referência da última medição. Reintera-se que a empresa reconheceu tal falha na manifestação do termo de notificação, na qual informou que iria corrigir o sistema. O fato de a empresa providenciar a correção do problema após o termo de notificação não elide a responsabilidade, portanto a multa é válida. Então, nesse sentido, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.001872.2003.11, voto por dar provimento parcial ao agravo interposto pela ELECTRON em face do despacho 1.853, que não conheceu por intempestivo o recurso. E voto também por conhecer do recurso administrativo pela ELECTRON em face do autoinflação 406 e no mérito negar o provimento. E manter a multa de R$ 100.495,85 ao voto. Em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamamos a decisão da diretoria em dar provimento parcial ao agravo interposto pela ELECTRON em face do despacho nº 1853, de 17 de junho de 2014, que não conheceu por intempestivo o recurso administrativo interposto pela ELECTRON contra o autoinflação nº 406, TN 2399, 2012, Lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Acesso E por conhecido o recurso administrativo interposto pelo Electro em face do Autoinflação nº 406 TN 2399-2012 E no mérito, negar-lhe provimento e manter a multa de R$ 100.495,85 Eu solicito ao secretário que São os dois itens seguintes à deliberação Ok, então, próximos itens